Oi gente, então esse aqui é o meu projeto, o Grandma Ho Shoujo. Meu nome é Eric e eu sou o criador, diretor e idealizador de toda a ideia desse jogo. Sobre o que esse jogo se trata? Os jogadores vão controlar uma idosa, que há muito tempo atrás se tornou uma garota mágica, e agora a cidade dela está sendo invadida por seres cósmicos, e ela precisa resgatar as crianças da cidade que estão sendo sequestradas por esses seres. Vai ser um jogo de ação e aventura, com combate frenético, e a exploração de mundo para poder encontrar as crianças enquanto você enfrenta inimigos pelo caminho. Meus objetivos com esse jogo é poder proporcionar uma aventura simples e divertida para as pessoas, e também trazer um ar mais cômico e fofinho para ele, com a protagonista, as animações mais engraçadas e também situações um pouquinho mais divertidas. As referências que eu usei para o projeto da mídia foram essas, com o estilo do universo sendo para o estilo do jogo, Sailor Moon como referência para a mitologia e visual da protagonista, do folclore eslávio eu tirei a personagem Baba Yaga, com inspiração para a personalidade e também para o nome da minha protagonista, que é a Yaga, e também idosos da cultura pop no geral. E essas três foram as que mais se destacaram enquanto eu fazia o projeto, a Palmeirinha, a Muriel e a Sophie. E minhas referências do mundo dos jogos foram essas, com o Link's Awakening, sendo para como vai ficar a câmera no jogo, com essa ideia de ser vista de cima, os Homies and My Neighbors, para como o jogo funciona, e o jogo mais recente do Tartarugas Ninja, o Shardest Revenge, que eu queria que ele trouxesse essa vibe de ser um beat'em up, com ordas de inimigos indo te atacar. Esses são conceitos iniciais da protagonista. Como eu disse antes, ela é uma garota mágica, que há muito tempo eu não uso os poderes. Só que eu queria trazer essa ideia dela ser bem mais vovozinha, e no começo eu também queria que ela trouxesse uma vibe mais de bruxa. Então por isso eu coloquei o narigão, a verruga, e ela não era tão fofinha no começo. Só que depois eu fui mudando o meu pensamento, eu aumentei o tamanho da cabeça dela, diminui o corpo para tentar deixar ela mais fofa, e esse é o estudo de expressões que eu fiz para ela. E depois eu mudei de novo o conceito dela, deixei ela bem mais fofinha, e coloquei o visual bem mais garota mágica possível. E esse já é o visual final dela, com ela na engine, ela texturizada, e também uma arte dela ali no meio. A cidade do jogo foi inspirada numa cidade real, a cidade de Aya-B, que fica na província de Kyoto, lá no Japão, e é uma cidade rural, bem mais para o interiorzão. E como o jogo funciona? Durante o jogo as pessoas podem andar para todos os lados, podem atacar, e também girar a câmera, porque certas partes do mapa não podem ser enxergadas por conta dos muros mais altos. Então algumas crianças podem estar escondidas atrás de algumas casas, então o jogador pode rotacionar a câmera para poder enxergar algo que ele não via de um outro ângulo. Então ficar girando os ângulos da câmera faz parte também da exploração do jogo. Esse aqui é a ideia de a sequência de golpes para ela ter. E aqui são as animações dela, na esquerda ela correndo e na direita ela atacando, sem o livro na mão. Quando eu comecei já a idealizar o jogo, que eu misturei uma foto do mundo real com as cores pastéis que eu queria para o mundo do jogo. Aqui foi a primeira distribuição que eu fiz dos inimigos e das crianças, e onde o jogo ia começar e terminar, e mais ou menos imaginando como seriam as construções. Aqui foi a segunda blocagem também que eu fiz para o mapa do jogo, que eu abri novas áreas, redistribui as crianças e os inimigos, e coloquei também cura para as pessoas poderem pegar. E aqui foram as primeiras construções que eu fiz, com as casinhas mais modernas, a casa inspirada em casas mais antigas do Japão, e aqui embaixo a primeira blocagem que eu comecei a fazer, já distribuindo os elementos do mapa. E aqui já é a outra blocagem que eu fiz um pouquinho mais avançada, mas bem ainda no estado inicial, para ver como ficaria mais ou menos a cidade. Aqui é o Asset Pack, com todos os elementos que eu usei para produzir, e aqui é o resultado final, já com tudo montado, todas as caixas distribuídas, as árvores, e todos os elementos que acompanham a cidade do jogo. E é isso, e eu quero agradecer a toda a minha família e amigos por todas as opiniões e apoios que eu pedi, aos colegas e professores por toda a ajuda que foi concedida, e pela companhia nessa aventura. E é isso, muito obrigado por tudo, ali são as minhas redes sociais, e os créditos, as buscas e sons que eu coloquei do jogo. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Beijinho.